O ensinamento de Meishu Sama, Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino A transição Dia e noite sempre existia no universo uma diferença entre dia e noite Não apenas vista como um fenômeno da natureza, mas também simbolicamente Dessa forma, então, dia significa o concreto, o dinamismo, o momento das realizações, da clareza, da alegria, do trabalho De outra parte, a ideia de noite está ligada à introspecção, ao silêncio, à calma, à hora da meditação, ao descanso, à escuridão Assim, durante espaços longos ou curtos de um, dez, cem, mil ou dez mil anos Sempre houve intercalados dias e noites Ou seja, períodos de maior clareza, maior discernimento e épocas mais escuras Em que os homens não conseguiam enxergar distintamente a verdade Desta vez, o mundo ficou na era da noite durante três mil anos Agora já está começando a clarear Entretanto, não significa que durante esses milênios Não tivesse havido alguns períodos mais claros e outros mais escuros Por exemplo, se compararmos a Idade Média com o Renascimento Notaremos uma diferença marcante na maneira como o homem pensava e agia nessas duas épocas distintas Realmente, o cosmos tem mistérios infinitos para os quais não existe muita possibilidade de esclarecimento através de palavras E além disso, continua numa constante evolução Processando mudanças, hora maiores, hora médias, hora menores Transição da noite para o dia Agora, depois de três mil anos, está sendo iniciada a mudança da noite para o dia Pode-se dizer que o tempo das trevas pareceu eterno ao ser humano Embora fosse, na verdade, muito curto diante das inúmeras transformações pelas quais o mundo passou Durante esses três milênios, os homens viveram, morreram e reencarnaram repetidas vezes Mas este momento de transição é único para nós Estamos diante de uma enorme mudança Por isso, quem está vivendo agora e se dedicando à obra de Deus Pode se considerar uma pessoa plena de felicidade Pois participa de um momento grandioso O qual nossos antepassados não tiveram a oportunidade de presenciar Por essa mesma razão, fica muito difícil para as pessoas entenderem tais transformações E fazerem com que outros também as compreendam Se forem, porém, dadas as explicações claras e simples Qualquer um poderá aceitá-las Vendo nelas possibilidades de serem verdadeiras Como se trata de um ensinamento novo Que não pertence exclusivamente nem à religião, nem à filosofia Posso dizer, numa explicação meio forçada, que é uma filosofia religiosa Com base nesse princípio, abrir o Satori Significa perceber a passagem da noite para o dia Até agora, quem teve uma visão, embora nublada dessa mudança Foi Cristo, ao se referir ao reino de Deus na Terra E também Sakyamuni, ao prever o desaparecimento do Budismo Quando chegasse o tempo das grandes transformações Assim, aconteceria por ter sido uma doutrina divulgada através da pregação E por isso, só serviu para salvar na era da noite Como os princípios messiânicos são ensinamentos para a era do dia Enxergo melhor a essência da verdade Por isso, a sua lógica é bastante fácil de ser entendida Embora nos pareça difícil aceitá-la de início Boa noite Obrigada, presença de todos aqui Então, estamos explicando agora esse momento que a gente está vivendo Já estamos na era do dia Agora tudo vai ficar mais claro A luz de Deus aumenta E a gente começa a enxergar melhor a verdade Na era da noite, na era da noite era difícil enxergar Entendendo que mundo das trevas Fica difícil enxergar alguma coisa Então, é fácil do ser humano ser enganado Agora não A verdade vai aparecer E cada vez mais num nível mais elevado Porque o ser humano começa agora a evoluir espiritualmente Então, mais para acontecer essa mudança Na era do dia Para nós podemos viver numa nova civilização Vai haver momentos de grandes purificações E é isso que Jesus já alertou lá atrás Vendo de Deus e está próximo Muito lá atrás Aliás Para a gente ter tempo de poder começar a enxergar A despertar Porque, na verdade, a maioria está adormecida O plano de Deus está se cumprindo passo a passo Mas muitas pessoas ainda estão dormindo Mas conforme o dia vai clareando mais Não esse dia que a gente sabe que acontece Nascer do sol E não essa noite que a gente conhece no pôr do sol Mas era do dia No sentido mais amplo É difícil até um pouco de explicar Tem um mistério nas coisas de Deus Mas nesse momento de era do dia Onde é o sol que está regendo Então, fica tudo mais às claras E vai ser muito mais fácil de enxergar E mais difícil de nos enganarmos A partir do momento que a pessoa acorde E desperte E é isso que a gente tem que prestar atenção Começar a prestar atenção Viver a vida a cada dia Prestando atenção na natureza Observando Filosofando um pouco Quando ver as coisas Perguntar por quê E aí a razão começa a trabalhar Por que isso acontece Por que eu sinto isso Quando a gente começa a fazer perguntas Para dentro da gente A gente começa a obter resposta Mas se a gente vive Cabeça baixa Adormecido Não vai ter pergunta nenhuma Quem está dormindo não vê nada Não pergunta nada Então, já um passo para começar a despertar É a observação Observar o que está acontecendo no mundo O que está acontecendo com a humanidade E aí a gente começa a despertar Isso é importante Quando a gente está desperto A gente adquire sabedoria Que é o que o mestre Tuma fala Satori E começa a perceber as mudanças E já aconteceu a mudança Já iniciou a era do dia Já começou a luz A aumentar E ao mundo Começar a ficar mais claro Então a gente Normalmente quem Quem não quer saber a verdade Quem quer ficar Adormecido Se entra a luz Imaginar uma pessoa dormindo Se você abre a janela e fala Olha o sol lindo A pessoa não gosta Ela fala Não, não, fecha, fecha As pessoas não gostam Das novidades Das mudanças E isso está ocorrendo, né? Então vamos abrir a janela Vamos deixar o sol iluminado E vamos começar a enxergar As coisas que a gente até então não enxergar Mas para isso Tem que deixar O velho morrer Destruir as coisas velhas E começar a enxergar o novo Que está iniciando Muito obrigada Muito obrigada